Para eu ter o backup. Vamos iniciar. A gente aperta o botão azul aqui? Isso. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Poliana. Boa tarde aos apresentadores dessa tarde aqui no nosso simpósio. Queremos agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós estamos dando continuidade, nessa tarde, à programação da quinta jornada de integração do IFES e também do segundo simpósio das pós-graduações. Nós temos vários cursos de pós-graduação que estão fazendo os seus simpósios nesse momento, nessa semana. E nós aqui do Programa de Educação Profissional e Tecnológica também estamos envolvidos nessa atividade que é muito importante para divulgar a produção de pesquisa, a produção acadêmica, que é muito importante para divulgar aquilo que os nossos pesquisadores, todos nós como pesquisadores, os grupos de pesquisas que estão envolvidos nas várias temáticas das pós-graduações, e no nosso caso aqui, a temática da educação profissional e tecnológica. Então, para nós é uma satisfação enorme nesse momento ter a audiência de vocês e estar aqui com os nossos mestrandos, nessa tarde para a apresentação dos seus projetos de pesquisa. Alguns projetos em andamento, outros projetos mais avançados e alguns quase praticamente concluídos. Então, gente, a gente agradece muitíssimo a todos. Então, vamos iniciar. Não é isso, Poliana? Obrigada, Antônio, pela acolhida. A gente vai começar com a apresentação da estudante Thalita. A Thalita ingressou no próprio PT esse ano, já começou a colocar a pesquisa dela em andamento, o projeto de pesquisa em andamento não, já tem a proposta aqui e vai apresentar para a gente. é Formação Humana Integral e Construção Cidadana e Educação de Jovens e Adultos, Desafios e Possibilidades. Thalita, você tem em torno de 15 minutos para fazer sua apresentação e a gente vai deixar as perguntas para o final do primeiro bloco. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Thalita, sou aluna do curso de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica. O meu orientador é o Rogério Calhari e a gente escolheu como tema Formação Humana Integral e Construção Cidadana e Educação de Jovens e Adultos. Quando a gente resolve falar da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, a gente tem como referência alguns autores, dentre eles, eu peguei o livro do Miguel Arroio, que é Passageiros da Noite, do Trabalho para a EJA. Ele vai traçar um perfil desses estudantes e ele traz algumas colocações importantes da gente lembrar. Esse público, ele é um público diferenciado dos demais da educação, no que se trata da formação, porque são alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho e por serem já inseridos nesse mercado de trabalho e terem algumas trajetórias de vida bastante complexas, e ele vai abordar essas trajetórias de vida na pesquisa dele. Ele traz algumas contribuições, alguns relatos. E ele fala também dos processos, de alguns processos de desumanização que muitos passaram e por isso deixando os estudos de lado e retomando depois, eles buscam nessa educação uma forma de se achar nesse mundo e de se entender e de retomar o processo, seu processo de construção cidadã. Então, quando a gente vai falar de EJA, a gente tem que pensar nessas especificidades em relação aos demais públicos, e a gente vai falar aqui de uma formação diferenciada para esse público que atenda essas necessidades desse público. Pensando nesse contexto, a gente pensa numa formação humana integral que vai agregar tanto aos conhecimentos e conteúdos do mundo do trabalho como os conhecimentos da educação geral que venha proporcionar para esse aluno essa formação omnilateral citada por Marx, que possibilite a inserção desses indivíduos enquanto sujeitos de direitos em pleno exercício de sua cidadania. Isso aí ele vai citar também alguns desafios, que ele fala que vai desde a construção identitária dos alunos até a ressignificação dos conteúdos curriculares desse público. Daí a gente pega aqui para fazer um contexto da educação na atualidade, duas teorias eu peguei, que a primeira teoria vai ser a teoria do capital humano, que concebe a pedagogia a partir de uma economia utilitarista e neoliberal, e com isso essa teoria vai trabalhar a mercantilização da atividade educativa. Então a gente vê esse processo educativo totalmente voltado somente para a formação de trabalhadores e não do indivíduo enquanto cidadão sujeito de direitos. A outra teoria que a gente traz é a teoria da socialização, ela vai pressupor que a educação ela vai ter papéis distintos para cada, dependendo da origem das pessoas, ela vai formar. Então uma educação do fazer para as classes menos abastadas da população e uma educação do pensar para a população economicamente, vamos botar assim, mais bem colocada. Então a educação ela vai funcionar como esse agente de socialização, porém você cria com esse processo uma dualidade. Essa dualidade educacional ela vai estar aqui pautada justamente nessa questão das classes sociais. Então as classes menos abastadas vai sobrar uma educação mais rasa, mais superficial que não aprofunda nos conhecimentos produzidos pela humanidade, então uma educação mais técnica e instrumental e para as classes mais abastadas da população uma educação propedeutica de caráter mais teórico, científico e acadêmico. Daí o que isso vai gerar dentro da educação? A gente vai ter um modelo educacional como eu disse, unilateral para essas classes menos abastadas, onde você tem a formação superficial de indivíduos que não vão conseguir fazer uma análise nem uma análise do seu cotidiano de forma mais aprofundada, porque a educação no caso que está estabelecida para esses indivíduos é uma educação totalmente voltada simplesmente para a atuação no mercado de trabalho ao qual vai ser destinada profissões que muitas vezes não tem vamos dizer assim uma remuneração de alto valor, uma remuneração são salários baixos, então o que sobra para essas pessoas com essa educação profissional vai ser simplesmente a formação instrumental voltada para atender o mercado de trabalho. E aí da pesquisa, a gente tem tenta desenvolver pensando nesses problemas que está posto, feitas as colocações aí da influência do modelo produtivo sobre o sistema de educação, a gente visa aqui com a nossa pesquisa o que nos levou a se interessar por esse tema. a gente pensa numa formação diferenciada, uma proposta educacional que a despeito da alienação e expropriação promovidas pelo capital engendrem alternativas na discussão de políticas públicas que superem esse modelo e essa dualidade estabelecida na educação, visão de uma formação humana integral que inclua esses indivíduos e veja eles como cidadãos presentes na nossa sociedade, cidadãos autônomos que sejam capazes de uma análise mais aprofundada, de atuar efetivamente de forma crítica e consciente nos processos decisórios da sociedade. E feita essas colocações, a gente pensa nesse modelo produtivo, então a gente leva uma questão, repensar a necessidade de repensar o papel da educação na formação desses estudantes. Qual é o papel hoje da educação? Quais são os objetivos que a gente tem ao formar o indivíduo da EGE? Bem, as bases teóricas que fundamentam aqui o nosso trabalho vão ser a educação, a perspectiva que a gente entende, a gente entende a educação como processo formativo de apropriação e criação da cultura. E aí a gente traz o Leontiev que vai embasar o trabalho nesse sentido. O trabalho como princípio educativo em Gramsci, a formação homilateral de Marx e a pedagogia libertadora do Paulo Freire. Então, as bases teóricas, além desses teóricos, tem alguns mais recentes que aí eu estou começando a escrever sobre eles, que é Siavata, que vai falar um pouquinho também dessa formação, a Marise Ramos, que vai falar da pedagogia de competência, das competências, vai trazer uma crítica para a gente, e o Frigoto, que também aborda muito essa questão desse currículo novo que está sendo estabelecido principalmente para o ensino médio. Bem, problemática, algumas questões que me passaram quando eu iniciei a pesquisa que foi que concepções e princípios são essenciais para se estabelecer uma formação humana integral do indivíduo. Quais são os mais importantes? O que a gente tem que abordar? Uma outra coisa que me passou foi o seguinte, em que medida que esses conhecimentos e que essas concepções estão presentes nas diretrizes curriculares contemporâneas? a linha pesquisa vai ter como objetivo geral elaborar uma reflexão crítica da proposta pedagógica estabelecida pelas diretrizes curriculares do PROEJA-FIC na Prefeitura Municipal de Vitória, visando fazer uma análise comparativa com a proposta de formação integral defendida pelos teóricos que embasam a pesquisa, investigando assim que conteúdos, que concepções que abordam o trabalho como princípio educativo e de que forma que esses conteúdos vão auxiliar na formação homilateral proposta por Marx. E assim a gente pretende com isso evidenciar os desafios e as possibilidades presentes na diretriz curricular supracitada. Metodologia. Nosso trabalho vai ser uma abordagem marxista do materialismo histórico-dialético, então a gente escolheu essa abordagem porque dialoga com a questão do modelo produtivo, da construção da sociedade e o Marx vai trazer essa formação homilateral como referência. A pesquisa qualitativa vai ser de natureza aplicada e caráter exploratório. A gente para isso vai precisar de uma pesquisa bibliográfica que já foi feita e está sendo feita ainda, uma pesquisa documental visando fazer o levantamento das diretrizes curriculares do Proenjafic, e também uma pesquisa de campo na qual a gente vai estabelecer os questionários e as entrevistas para coletas de dados para que a gente possa estar noteando a nossa pesquisa. E resultados esperados. O que a gente espera com essa pesquisa? A gente espera subsidiar estudos posteriores e propostas curriculares que promovam o desenvolvimento humano integral na EJA. Também buscamos estabelecer um diálogo para a criação de políticas públicas que contemple métodos mais eficazes, currículos mais eficazes no que tange essa formação cidadã da EJA para a construção de indivíduos mais autônomos, deixando de lado que não seja somente essa formação instrumental. Afinal, a gente não vive só de trabalho, a gente está inserido na sociedade, precisa saber se posicionar até para garantir nossas opiniões. Então, a gente visa também contribuir na tentativa da superação dessa dualidade que existe de um tipo de educação para as classes menos abastadas e uma outra educação que é a educação propedeutica para as classes de maior poder aquisitivo dentro da sociedade. E aqui também provocar os docentes a uma reflexão crítica da sua prática no que se refere às propostas apresentadas pelos autores, dialogando com os diversos saberes e fazeres pedagógicos existentes dentro da educação dos jovens e adultos. Aqui a gente tem o embasamento às referências bibliográficas que estão no trabalho e é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Thalita, pela apresentação. A gente vê como que da apresentação do short paper para cá como que você já está com mais bagagem, né? Obrigada. Já se dedicou mais a esse debruçou nos estudos das bases teóricas e até já pensar na metodologia. Como eu havia falado, a gente vai deixar a rodada de perguntas para o final desse primeiro bloco, ok? Ok. Então, acho que a gente já chegou. Se não, a Eliana não chegou. Se não, é a Eliana. Deixa eu ver se ela já entrou. A Eliana está aí. E aí, Eliana, boa tarde. E aí, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Eliana. Tudo bem? Está pronta? Estamos. A Eliana já está pronta. Eliana, você sabe como que compartilha a sua tela aí? A câmera dela já começou a compartilhar isso. Isso aí. Estamos vendo, Eliana. Você pode começar, então. A Eliana vai falar um pouquinho para a gente sobre o uso do aplicativo Duolingo como estratégia de ensino da língua inglesa. Ela é orientada da professora Marise e você tem em torno, Eliana, de 15 minutos para fazer sua apresentação. e a gente vai deixar as perguntas para o final. Pode começar. Eliana, não sei se você está falando, a gente não está ouvindo. Verifica seu microfone, por favor. nós estamos te ouvindo. Eliana? Eliana? Qualquer coisa, coloca alguma mensagem aqui no chat, aqui, ó. Tem um chat abaixo aqui, ó. Não, não estamos te ouvindo. Verifica seu áudio, Eliana. O áudio, Eliana, fica no canto esquerdo da sua tela aqui, embaixo, está escrito... Você não está com ele mutado, não. Pode ser o fone de ouvido, porque o áudio dela está aberto. tenta sair, entrar novamente. de ouvido. Professor, você quer que feche a câmera ou quer que deixe a aberta? Não sei se conhecia, porque no Meet influencia na apresentação. Os que já apresentaram, se quiser deixar fechado. Talita, pode deixar fechado. eu pedi só para você continuar aqui, porque depois se tiver algumas perguntas, para você responder. Não, eu vou assistir de todo mundo. Então, estamos aguardando a Eliana na solução desse problema técnico do áudio. Eliana, você está de fone de ouvido? Na hora que ela apareceu, a gente conseguiu escutá-la, foi depois que ela compartilhou a tela que deu algum problema. Eu tenho certeza também se ela está nos escutando. Ela falou que escuta. sai e volta aí, acho que é a melhor forma. Vou fazer igual no futebol, quando o jogador fica naquela situação que não sabe, o técnico já pede, vai aquecendo o próximo. Então, já vamos falando para o próximo e aquecendo. O próximo, deixa eu ver aqui. Depois da Eliana, a Thalita, é a Denise, pode ser você, Denise. Então, vamos aguardar um minutinho para ver se a Eliana resolve, senão a gente dá sequência e aí ela volta depois, porque ela não tinha nem começado. É porque a Júlia vai levá-la para uma sala de testes. Acho que você pode começar, ela faz uma sala paralela, Antônio, para ver o que está acontecendo. Então, acho que podia dar continuidade com a Denise. Então, vamos lá, Denise. Denise já até carregou aqui. Então, vamos fazer isso que a gente não atrasa muito aqui a sequência. Então, dando continuidade às apresentações em andamento, a Denise vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela, que é o projeto político-pedagógico como travessia para a Politecnia nos cursos de Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico. Denise, você pode colocar em tela cheia, que aí fica melhor para a gente ver. Eu já coloquei, mas para vocês não aparece. No meu computador aparece, mas para vocês não. Deixa eu ver aqui. Não necessariamente de consertar. Agora foi. Agora foi, né? Tá bom, ficou melhor. Posso começar? Pode. A Denise que é orientada do professor Otávio Cavallari. Pode começar, Denise. Então, boa tarde a todos, todas. Uma honra estar aqui. Muito bacana assistir a apresentação da Thalita. Uma responsabilidade muito grande apresentar depois dela, né? Porque é um trabalho maravilhoso que ela está fazendo. Parabéns a todos que tiveram seus resumos aprovados. Esse trabalho está sendo feito sob orientação do professor Otávio, que tem sido um orientador nota 10, muito preciso, tem trazido contribuições excelentes para a condução dessa pesquisa. Eu já estive bem mais adiantada. Eu tive que voltar atrás. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Então, quais são os pressupostos da minha pesquisa? Eu não vou fazer uma apresentação naquele sentido mais tradicional com objetivos, metodologia, não é isso, não. Eu fiz, eu elaborei a minha apresentação de outra forma. Eu coloco primeiro que eu acredito com base em observações pessoais, discursos, não fiz nenhuma pesquisa específica para isso, mas acredito que o ensino médio integrado ainda não foi apreendido na sua base teórica, de tal maneira que ele possa mudar o que acontece na escola, a prática dos docentes, a prática das coordenações. O ensino médio integrado tem tido uma discussão muito mais profícua no IFES, o que não quer dizer que esse processo tenha sido realmente implementado na sua totalidade. Só que a minha pesquisa vai ser desenvolvida na rede estadual, na rede estadual isso aqui é a realidade. A minha base teórica está muito próxima da Thalita também porque é de base marxista. interdisciplinaria A educação integrada e integral pressupõe condições estruturais que envolvem outras questões também, não só a base teórica. Você tem que ter espaço, você tem que ter tempo para os professores discutirem, planejarem, para praticar a interdisciplinaridade, a equipe tem que ser qualificada e a gente sabe que essas condições elas são quase sempre insuficientes nas nossas escolas estaduais. A gente tem escolas com salas pequenas, quentes, faltam laboratórios, muito aluno numa mesma sala e, enfim, a partir disso eu trago aqui o que eu estou entendendo como ensino integrado, a partir de Araújo, que é um autor que trabalha com frigoto, trabalha a partir das ideias de Marx, de Sabiani principalmente, e ele diz o seguinte, o ensino integrado é um projeto que traz um conteúdo político-pedagógico engajado, ele é comprometido com o desenvolvimento de ações formativas integradoras em oposição às práticas fragmentadoras do saber. Essas práticas fragmentadoras no meu entender, elas vêm agora, vão retornar à cena da educação no ensino médio por meio dos itinerários formativos. O ensino integrado, ele é capaz de promover a autonomia e ampliar os horizontes, a liberdade dos sujeitos, das práticas pedagógicas, professores e alunos principalmente. e o que que eu entendo, qual é a proposta de um dos instrumentos que pode trazer um embasamento maior para a escola no sentido de promover o ensino integrado, o projeto político-pedagógico. Ele é um documento que a escola vai produzir, que deve ser fruto de uma discussão ampla, que não vai ser harmônica, a gente não busca consensos amáveis, vamos dizer assim, mas sim discussões, embates para avançar. E ele pode oferecer essa base conceitual e subsídios à comunidade escolar sobre o que que é politecnia. Dificilmente você vai chegar numa escola de ensino integrado no Estado falar em politecnia e as pessoas formadas em administração, engenharia, economia, vão saber do que você está falando. E outra coisa, outra grande dificuldade também é integrar saberes e fazeres, porque o que está acontecendo é que cada um entra na sua sala, pelo menos essa é a observação pessoal que eu fiz, da sua aula e não mudou nada, não é ensino integrado ainda. Eu acrescentei aqui algo que não está no meu resumo, porque foi informação que eu consegui obter ontem. Ontem à noite eu pensei, meu Deus, será que isso já foi publicado? Vou olhar. Cheguei lá no site da SEDU e encontrei agora que a minha pesquisa vai poder caminhar. Ontem foi publicada pela SEDU a lista com as escolas estaduais e quais os itinerários formativos que elas vão oferecer. de fato foi confirmado em nenhuma escola vai ser oferecido o primeiro ano de ensino médio integrado. Todas elas vão passar a oferecer itinerários formativos. E a escola em que eu pretendo realizar a pesquisa de fato vai oferecer justamente a formação técnica e profissional que me interessava, que é a administração, além de outros, outros itinerários que são humanidades e relações socioambientais e terra, vida e o cosmos. Quando você vai estudar esses itinerários formativos, você fica doido porque tem itinerário, tema integrador, integrador, aí vem áreas de aperfeiçoamento e o Estado, eu comecei a fazer o curso do Estado também sobre o ensino médio, a BMCC no ensino médio, o Estado, a complexidade ficou tão grande que o Estado chegou a criar códigos alfanuméricos. Você veja bem onde nós vamos chegar, que bagunça vai ser isso no diário do professor? Códigos alfanuméricos para dizer o assunto, cada assunto que o professor está tratando. Eu trago na minha introdução Marx, que é boa da definição. Eu trago na minha introdução. Tem alguém falando? Quem é? O áudio está ligado. Eliana, desliga seu áudio. Então, aí o que acontece? Agora eu tenho condição de definir melhor a minha pesquisa, que é uma pesquisa aplicada, qualitativa, ela passa a ser exploratória, que é algo totalmente novo, que, a princípio, ela seria explicativa, agora passa a ser exploratória, porque precisamos entender o que é isso, como é que isso vai funcionar, e, a princípio, seria um estudo de caso, mas hoje pela manhã, com a palestra da professora Vânia, eu acho que não é estudo de caso, eu escolhi a escola que tenha a formação que me interessava, o itinerário que me interessava, e é mais perto da minha casa, são cinco minutos a pé. Então, o que acontece? Onde é que entra o colégio, como que entra, qual é a importância do projeto político-pedagógico? que é uma coisa que eu vou ter que discutir muito em se tratando de escola estadual, porque no IFES, por exemplo, vocês estão acostumados a produzir juntos os projetos pedagógicos, no caso do Estado, não, é um projeto só para todas as escolas, né? Então, foge a tudo que a gente acredita que seja o papel de um PPP, que é um documento de identidade, né, de cada escola. Então, eu estou trabalhando com o Gadotti, ele fala que o projeto pedagógico é um instituinte que questiona o que está instituindo, ele trabalha, né, com o presente e pressupõe que você vai fazer rupturas e promessas para o futuro. E o Gadotti também fala que só os projetos burocráticos são impostos, como é o caso da rede estadual, e por isso revelam-se ineficientes em médio prazo. Nada impede que uma rede estadual apresente diretrizes para todas as escolas, né? É uma rede, mas daí a elaborar um currículo único, uma proposta única, um projeto pedagógico único, há uma grande diferença. E o que está por trás disso a gente já viu, a Thalita também já falou, é uma formação voltada para atender os interesses daqueles que lucram com todo o conhecimento produzido socialmente, que não são os trabalhadores, são os capitalistas. Então, o Gadotti fala, um projeto precisa ser discutido e isso leva tempo. Bom, as minhas considerações finais para esse trabalho, são as iniciais da minha pesquisa. O projeto político pedagógico, ele pode oferecer bases conceituais e subsídios à comunidade escolar sobre o ensino médio integrado, sobre o que está acontecendo nesse momento de mudança. Eu esqueci de falar lá atrás que a minha pesquisa passa a ser também documental. Uma das coisas que eu já observei num primeiro momento de pesquisa é como surgiu essa reforma do ensino médio. Quinze dias, exatos, quinze dias depois do impeachment da presidenta Dilma. O ministro da Educação apresentou, então, o presidente Michel Temer uma exposição de motivos falando da necessidade de mudar o ensino médio. Eu vou fazer a análise do discurso dessa exposição de motivos porque, assim, a gente não pode falar isso num trabalho científico, mas é uma aberração aquilo aí, os pressupostos, os argumentos, eles não têm base nenhuma em pesquisa, são machismos, no meu ponto de vista. E, como eu falei, voltando aqui, o projeto político-pedagógico, ele pode esclarecer, construído pela comunidade escolar, pode trazer mais clareza sobre o que é a educação, o que ela representa na vida das pessoas, dos alunos, qual é a nossa postura diante da realidade dos alunos que a gente tem, alunos pobres que sempre tiveram uma educação encobrecida, o tal dualismo que a gente coloca sempre, e que a gente estava caminhando com o ensino médio integrado, poderia dar mais alguns passos em direção, uma melhoria, e agora a gente volta atrás com a BNCC. O projeto político-pedagógico, ele está sempre em aberto, provocando, questionando as crenças, as práticas, não é algo pronto, acabado, como que é fazer crer um currículo único, e a revisão que tem que ser feita periodicamente é uma forma de não envelhecer tanto o projeto como a gestão, quanto as nossas práticas. O projeto político-pedagógico, então, é uma discussão política e única no sentido da gestão daquela polis, daquela escola. Então, nós acreditamos que as palavras do Gadot também podem ser apreciadas e consideradas quando a gente se refere especificamente ao projeto pedagógico de um curso. Por quê? O projeto pedagógico do curso vai ser elaborado a partir do projeto pedagógico da escola, porque ele também vai compartilhar as diretrizes, os fins, para que a gente possa construir, de fato, uma ponte entre aquilo que é a realidade atual e aquilo que a gente deseja. Eu coloquei aqui apenas as referências que eu usei para fazer essa apresentação, que foram as do professor Ronaldo Marcos de Lima Araújo, num trabalho que ele apresentou na 36ª reunião da UMPED, no GT9, e um trabalho do Moacir Gadot, que é de 1994, mas ele é um clássico. Esse foi um debate realizado durante a Conferência Nacional de Educação em 1984. É antigo, mas ainda muito atual. e é isso. Eu agradeço pela oportunidade e vou aguardar mais apresentações para a gente poder ver as questões. Obrigado, Denise, pela apresentação. Muito bom ouvir você. É sempre uma satisfação ver como você, como anteriormente a Thalita, também, se apropia dessa concepção da relação entre trabalho e educação, para trazer isso para o trabalho de pesquisa de vocês. Isso é muito satisfatório para a gente. Daqui a pouco a gente abre um diálogo para conversar sobre o seu trabalho. agora a gente vai chamar a Kézia para fazer a apresentação dela. já posso compartilhar aqui, então? Poliana? Ai, desculpa, Kézia, tem a Eliana, você me perdoou. Tá ok. Desculpa aí, gente. É porque eu estou em sala de aula, estava aplicando simular, pedi para um colega me render e vim para correr escondida. Desculpa, Eliana, porque eu tinha até esquecido dessa questão. Você conseguiu agora compartilhar? a Denisa precisa parar o compartilhamento, não é isso? Denisa? Como é que eu faço para parar? Um negócio vermelho, parece. Botãozinho vermelho perto do meio. É um botão vermelho, interromper a transmissão. É a apresentação. Stop share. Achei. Stop share. Eliana vai falar para a gente sobre o uso do aplicativo Duolingo como estratégia de ensino da língua inglesa. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim, sim. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim. Você consegue colocar ela no modo de... Agora tem tela cheia. Tela cheia. Pode começar. Tá. Então, o meu tema de pesquisa eu uso no aplicativo do Olimpo como estratégia do ensino da língua inglesa e eu trago na minha introdução Marx. Só um minutinho que está aparecendo uma tela que está me atrapalhando. trago Marx na introdução que fala sobre o conceito de técnica como a capacidade de produção que o homem tem para produzir a sua existência e é a técnica, essa atividade que é... que faz a diferença, né? Distingui o homem porque ela é também planejada, distingui o homem dos outros animais. E também trago a Kensky que fala o conceito de tecnologia, né? Como um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que são usados aí no planejamento e a construção e a utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. Então, usando esses dois conceitos, né? Sobre a esteira de bigodes que foi um teórico atemporal que fala do conceito de signo, de instrumento, nós constatamos que sempre foi usado, tecnologia sempre esteve presente no ensino de língua estrangeira, né? Com esses exemplos que estão aí na tela. Mas, com a mudança, né? O avanço das tecnologias da informação e comunicação, então surge a necessidade de atualização e de novas metodologias de ensino e de avaliação que sirvam como um estímulo para que os estudantes aprendam de maneira diferenciada, inovadora, enfim. Então, a pesquisa se propõe a pesquisar como o uso do aplicativo do Olímpico pode ser uma estratégia de ensino da língua estrangeira um ensino técnico integrado ao médico e, a partir daí, também elaborar um guia didático que faça algumas sugestões de recursos tecnológicos que também podem ser usados para estimular o ensino do idioma de maneira atrativa e inovadora. E como referencial teórico eu trago Oliveira que é uma estudiosa de Vygotsky que vai falar então que o homem ele é um ser histórico que vai se apropriar de instrumentos com objetivos bem específicos, vai guardá-los para usar futuramente e preservá-los também para mostrar como objeto de conquista para outros membros do seu grupo social. Por conseguinte, a gente traz também Saviani que fala que o homem aprende a ser um intervindo sobre a natureza, então torna-se necessário com base nesses autores usar os instrumentos tecnológicos que nós temos hoje, como o Duolingo por exemplo, para estimular e transformar a aprendizagem o idioma que no caso é o inglês. Então na metodologia nós pretendemos usar a pesquisa do tipo qualitativa fazendo uma coleta de dados no período do primeiro e segundo trimestre de 2022 usando o Duolingo nas aulas de inglês para uma turma de informática da segunda série do curso técnico integrado ao médico que é oferecido na escola que eu trabalho desde 2015 e aí serão feitos alguns registros com fotos e vídeos e também aplicação de um questionário que vai ser criado no Google Formulários e também serão feitas anotações em um diário uma vez que eu sou além de pesquisadora sou a docente dessa turma. Então as informações que forem levantadas no decorrer desse processo vão ajudar na pesquisa em si e na elaboração do guia didático e na análise dos dados que vão validar a pesquisa nos levando então as considerações finais. Então essas são as minhas referências eu peço desculpas se eu estou falando rápido que eu estou bem nervosa. É isso eu terminei. Liliana parabéns pela apresentação você está ouvindo a gente? Tudo sim. Então a gente como eu tinha comentado depois a gente vai para a rodada de perguntas mas o seu trabalho é um trabalho muito importante porque esse aplicativo ele tem muitas funções importantes para quem não tem muito acesso porque ele é um aplicativo gratuito e ele pode ajudar e muito outro dia mesmo eu vi que a minha filha estava brincando com ele e a gente acha que é simples mas eles acabam aprendendo muitas coisas consegui levar isso para os alunos sim desculpa te interromper a gente fez um trabalho recentemente sobre gamificação e ele também contempla a gamificação eu estou eu, Keza e Raiz a gente foi enlouquecida com o tema da gamificação também enfim a gente vai passando por vocês nas disciplinas e a gente vai despertando novos olhares a partir do que a gente tem como tema de pesquisa é isso aí parabéns aí pelo seu trabalho que você vai colocar em prática agora sim Keza você é a próxima a apresentar vamos lá então deixa eu compartilhar aqui a tela estão me ouvindo? sim a Keza vai falar para a gente sobre a acessibilidade das bibliotecas transpondo barreiras para incluir pessoas a Keza que é orientada da professora Larice Cotonhuto está aparecendo gente para vocês certinho? sim tá porém a gente não consegue abrir a câmera não? parece Antônio que quando eles compartilham a tela só se a Júlia não consegue porque como está fixado o Felipe por ele fazer a tradução e ela compartilhou a tela dela e perde a imagem dela tranquila então vamos bom começando como a Poliana já apresentou eu me chamo Keza eu sou bibliotecária do IFES Campus Vila Velha está aí o porquê do tema da minha pesquisa e eu sempre atuei no NAPNI que é o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas e isso acabou me incentivando a desenvolver a pesquisa na área de acessibilidade bom estou sendo orientada pela professora Larice minha parceira nessa pesquisa começo falando que a biblioteca ela deve ser intermediária fazer esse papel intermediário entre o conhecimento científico e tecnológico e aí eu cito Costa que fala que para que aconteça a inclusão nas bibliotecas o profissional bibliotecário ele deve visualizar os aspectos relacionados à atuação profissional então a gente deve se preocupar em tornar acessível a informação e o espaço físico da biblioteca que isso também é o papel do profissional bibliotecário então não é só reconhecer o direito à educação é necessário que ele seja garantido e a biblioteca ela é um espaço de suma importância na formação do aluno em algumas instituições ela é considerada o coração da escola e ela tem papel importante também na educação profissional né então ela deve contribuir com a formação do aluno e também garantir o seu acesso à informação e ao conhecimento Vigodes que fala que a educação do aluno com deficiência ela anseia pelos mesmos objetivos da educação do aluno dito típico né a diferença seria a forma de atingir esses objetivos então intervenções e mudanças elas são necessárias elas são importantes para que a biblioteca ela tenha um papel transformador na vida desses alunos e a empatia tem papel fundamental ela deve estar presente para a quebra desse paradigma e desses preconceitos bom qual é a proposta da minha pesquisa essa pesquisa seu microfone fechou ficou sem som você está ouvindo a gente quer dizer quer dizer eu acho que a Keza caiu parece que ela está aí só que o microfone dela fechou deixa eu avisá-la aqui quando ela abriu a apresentação apareceu uma mensagem não sei se vocês viram dizendo assim sua bateria está acabando vocês viram? eu vi será que foi isso? pode ser eu vi achei até que era minha eu achei que era minha conectei a minha bateria eu também todo mundo pensou a mesma coisa mas era o dela então foi isso direto mas eu falei assim o meu está na tomada então foi isso mesmo que aconteceu Denise vou mandar uma mensagenzinha uma mensagem aqui para ela no whatsapp só se tem ele demora alguns segundos para voltar carregar então a gente está aguardando a Keza retornar sua apresentação esse problema ainda provavelmente problema com a bateria do computador você viu que ela não desconecta deixa eu ver ela não está aparecendo que ela está desconectada pode ser só a energia mesmo vamos ver se ela botou algo no chat oi estão me ouvindo estamos pessoal ai desculpa caí feio né posso voltar aqui compartilhando a tela sim sim vamos lá dando continuidade desculpa aí gente vamos voltar de onde eu parei sem problema bom dando continuidade a minha proposta de pesquisa é conhecer a realidade das bibliotecas do IFES né e ela tem o objetivo de identificar as barreiras comumente encontradas nesses espaços em relação a acessibilidade das pessoas com deficiência para isso a gente pretende ofertar um curso de formação aos servidores né na modalidade à distância no formato MOOC né e a elaboração de uma história em quadrinhos virtual uma HQ virtual e por meio dessas serão apresentadas as possibilidades de se ter uma biblioteca inclusiva bom quais são as contribuições da minha pesquisa a principal contribuição dessa pesquisa é para que a gente consiga tornar as bibliotecas acessíveis aos alunos com deficiência isso traz autonomia para eles independência e para que eles possam utilizar esses espaços de forma igualitária e com a oferta do curso de formação ela vai contribuir para que os servidores do instituto que atuam no atendimento também eles possam para que eles possam contribuir no atendimento a esse aluno com deficiência e o objetivo da história em quadrinhos o desenvolvimento dessa história em quadrinhos virtual vai facilitar a visualização das barreiras favorecendo assim a divulgação desses espaços da biblioteca de forma lúdica como base conceitual a gente vai estar utilizando os autores como Coenze Ramos Saviani e outros e as contribuições deles em relação à formação integral e unilateral do indivíduo e também a concepção de escola unitária que Ramos diz que a escola unitária ela tem como princípio uma educação para todos então a educação unitária ela prespõe que todos tenham acesso ao conhecimento a cultura e as mediações necessárias para trabalhar e produzir a existência e a riqueza social e Vigodes que nos traz a ideia de que o maior problema de uma pessoa com deficiência é a forma como a sociedade lida com essa deficiência com essa diferença então o autor ele fala que entre a pessoa com a sua deficiência está desculpa que entre a pessoa e a sua deficiência está o meio social em especial a escola que acaba passando a ser mais excludente do que inclusiva porque ela é o privilégio de alguns e não o direito de todos cito também Miglioli Santos sobre o acesso à informação ela nos diz que é vital para que o indivíduo possa participar plenamente na sociedade e o oposto também é verdadeiro ou seja a falta de informação ela contribui para a exclusão social aqui eu trouxe alguns trabalhos relacionados que a gente fez o levantamento em capítulo de livro em artigo científico em dissertação e aí a gente fez uma pesquisa nessa temática de acessibilidade em bibliotecas e a gente pôde concluir que as bibliotecas elas não estão preparadas para atender aos alunos com deficiência tanto no que diz respeito aos aspectos arquitetônicos quanto nos aspectos atitudinais e isso mostra então uma necessidade de capacitação dos profissionais que atuam nas bibliotecas precisa de uma formação nesses espaços qual é a metodologia que a gente vai estar utilizando no primeiro momento nessa primeira fase a gente vai fazer um levantamento bibliográfico em livros artigos científicos para poder nortear as informações relacionadas à acessibilidade nas bibliotecas no segundo momento seria a oferta do curso no formato MOOC esse curso vai ser ofertado aos servidores aos bibliotecários e vai ter realização de fóruns também com o objetivo de conscientizar os servidores quanto à acessibilidade dos deficientes no IFES num terceiro momento será a aplicação do questionário a gente pretende aplicar um questionário no Google Forms mesmo para os 22 bibliotecários dos 22 campos do IFES e esse questionário vai ter perguntas fechadas e tem como objetivo identificar quais são as barreiras comumente encontradas nesses espaços nas bibliotecas na quarta fase que já seria o produto educacional mesmo após analisar esses dados a gente pretende desenvolver uma história em quadrinhos virtual nessa história em quadrinhos nós vamos ter um personagem que vai identificar quais são as adaptações necessárias no espaço da biblioteca por exemplo a biblioteca vai receber um aluno deficiente visual o que ela precisa ter um piso tátil uma informação em libras quais são os aplicativos que tem que ter no computador então a ideia é que esse personagem consiga ir auxiliando né auxiliando e identificando quais são as barreiras que comumente são encontradas e como a gente pode fazer para melhorar essa acessibilidade com isso a gente espera que a biblioteca que a gente consiga transformar as bibliotecas em espaços e locais mais acessíveis as pessoas com deficiência conscientizar os profissionais bibliotecários para que eles possam abrir os olhos para poder eliminar as barreiras existentes e com isso também o aluno ele vai aprender que ele aprenda a conviver com a diferença mudando o seu olhar né bom gente é isso essas foram as referências que eu utilizei muito obrigada aqui está meu e-mail meu contato qualquer dúvida estou aberta para perguntas obrigada ok Cais obrigada pela apresentação que eu prestigiado pela orientadora Larissa que chegou para ouvir sua apresentação como comentei a gente vai deixar as perguntas para o final desse bloco porque agora seguindo a sequência aqui que tinha faltado a Astrid que ela se equivocou com relação ao horário aí a Astrid já já está na sala e ela pode fazer a apresentação dela e a gente fecha essa primeira rodada abre para as perguntas Astrid você consegue compartilhar aqui a sua sim eu vou compartilhar só um momento ok consegue ver sim estamos vendo então pode pode começar só rapidinho a Astrid vai falar um pouquinho sobre inovação em tecnologias digitais na educação profissional e tecnológica para cursos técnicos no Instituto Federal do Espírito Santo ela é orientada da professora Marise e da professora Daniela Sondra pode começar boa tarde a todos meu nome é Astrid eu sou mestranda do Prof.EPT e também sou servidora aqui do IFES Campus Carecica eu trabalho na biblioteca minha orientadora é a Marise como a Poliana falou a professora Poliana falou e também a professora Daniela é a minha co-orientadora meu trabalho é sobre inovação e tecnologias digitais na educação profissional e tecnológica para cursos técnicos no Instituto Federal do Espírito Santo não estou conseguindo avançar agora foi contexto da pesquisa a partir de fevereiro de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus covid-19 nós tivemos aí o maior uso na educação das tecnologias digitais de informação e comunicação são as TEDx e principalmente porque houve a interrupção das aulas presenciais que foram substituídas por aulas remotas né através de APNPs que é atividades pedagógicas não presenciais recentemente com o retorno às aulas presenciais algumas instituições como IFES passaram a adotar como estratégia de retorno objetivando a substituição dessas APNPs o ensino flexível híbrido realizando aulas parte presencial e parte online e daí surgiu um grande desafio para os educadores que é oferecer aulas online usando essas tecnologias digitais as TEDx com o objetivo de garantir o melhor ensino aprendizado do estudante então daí surgiu o meu problema de pesquisa como promover o uso inovador e o criativo de tecnologias digitais entre os professores de cursos técnicos do IFES para apoiar essas APNPs e as aulas online do ensino flexível híbrido bom a minha pesquisa é relevante para a sociedade principalmente para as comunidades escolares em seus mais diversos níveis de ensino seja ensino básico médio superior e pós-graduação porque acredita-se que as APNPs planejadas com maior planejamento e as aulas online do ensino flexível e híbrido com inovação e criatividade elas irão contribuir para apoiar e mediar o ensino aprendizado dos estudantes por parte dos professores que utilizam essas ferramentas digitais essas tecnologias digitais o objetivo geral então é descrever em que medida ou forma um curso MOOC sobre o uso inovador de tecnologias digitais auxiliaria os professores no planejamento das APNPs quando for o caso e das aulas online no caso do ensino híbrido para cursos técnicos do IFES metodologia quanto a pesquisa ela será aplicada qualitativa descritiva e participante e o que eu estou propondo nesse curso MOOC o que se propõe é que os educadores façam uma sequência didática um plano de aula que se utiliza o uso inovador ou criativo de duas a três ferramentas digitais que serão apresentados no curso a finalidade fomentar e fortalecer as APNPs e as aulas online do ensino profissivo híbrido tudo isso para poder fazer com que o estudante ele tenha um melhor ensino e aprendizagem para que ele se sinta motivado a participar dessa APNP e dessa aula online do ensino profissivo híbrido para os professores da carreira do IFES que é o ensino básico técnico e tecnológico dos cursos técnicos além desse curso MOOC será oferecida uma oficina de 30 vagas e que a ordem de inscrição vai ser por ordem de chegada para a apresentação dessa sequência didática sendo aplicada a técnica dos seis chapéus do pensamento como que funciona como que vai funcionar essa técnica são seis chapéus chapéus de cor diferente é a cor branca a cor vermelha a cor preta a cor amarela a cor verde e a cor azul e o professor do curso técnico do IFES que está tiver de posse de uma cor de chapéu desse vai falar a respeito de um foco relacionado à cor que aquele chapéu remete por exemplo é o chapéu verde é o chapéu da criatividade da inovação então o professor de apóstolo chapéu verde ele vai estar falando o que que a sequência didática dele o que que o plano de aula dele é foi criativo inovador né propondo algo diferente algo para poder motivar é o aluno ensino aprendizagem e também é nessa oficina vou estar aplicando um questionário envolvendo perguntas abertas e ou fechadas para de forma da pesquisa de satisfação agora vou falar para vocês um pouco do meu produto educacional né que é o curso MOOC esse curso MOOC vai ser denominado de inovação e criatividade e tecnologia digitais na educação aí a sigla que eu dei o nome é Kikitec de GEDU vai ser apresentado em três modos que eu vou falar mais na frente é o participante ao chegar sobre a informação no plano de fundo de forma de marcação ela vai se abrir essa marcação vai ser um número uma letra ou um ícone é o curso vai ser oferecido seguindo o calendário do CFO e os sites que eu utilizei para fazer o curso foi o site SingLink é que é um site bastante interativo né é também eu criei um avatar que é o meu avatar que eu chamo de Dóris que é o meu personagem e para fazer a Dóris falar eu uso o aplicativo SpeakPick e também coloquei nesse curso é utilizando o site Learning Apps alguns aplicativos tipo um jogo da memória é um aplicativo de estudo dirigido e um questionário então falando sobre os módulos no módulo 1 do curso os participantes eles vão ter uma visão geral sobre as mudanças da educação envolvendo os estudantes e os professores é no módulo 2 eu falo sobre as ferramentas digitais é eu dividi em parte A e em parte B é exatamente para não ficar muito embolado né para poder diferenciar e essas ferramentas aí que estão escritas elas são todas ferramentas gratuitas que podem ser utilizadas à vontade e no módulo 3 eu falo sobre tem existe a sequência de atividade final que é a sequência didática para o educador ou profissional do ensino fazer e postar no mural virtual no Padlet então aqui é o módulo 1 que eu estou apresentando para vocês e vocês podem ver que existem as marcações de forma de números né número 1 número 2 número 3 e assim sucessivamente e aqui existe um blog né você clicando em uma das marcações você vai ver o blog da Dores essa bonequinha aqui é a é a Dores que é o meu avatar é o módulo 1 e no módulo 2 eu falo específico das ferramentas digitais clicando nos números tem a Dores falando as características dessas principais características digitais que eu mostrei anteriormente no slide anterior e ao lado tem um vídeo tutorial que explica como que se mexe com essa ferramenta é uma pessoa que geralmente entende bem dessa ferramenta que vai estar falando explicando como que mexe com ela aqui é o módulo B dando continuação e atividade final nessa atividade final tem aqui a estrelinha clicando nessa estrelinha tem a mensagem que fala sobre a sequência didática mas aqui nessas marcações eu também já convido o professor do IFES de curso técnico para participar da oficina para poder apresentar a sequência didática então a estrelinha é a atividade final que o educador ele tem que apresentar uma sequência didática um plano de aula envolvendo duas a três ferramentas digitais que foram apresentadas no curso para apoiar as APNPs e as aulas online do ensino híbrido podendo inseri-las em atividades de sites e plataformas como o Google Escolar por exemplo aí eu digo para o profissional usar a criatividade inovar fazer diferente e depois postar essa sequência didática no mural do Padlet esse aqui é o mural do Padlet que o educador vai poder postar a sequência didática dele e aqui os meus agradecimentos agradeço a Deus a organização do evento pela oportunidade de expor a minha pesquisa e aos participantes no modo geral muito obrigada Parabéns aí Astrid pela apresentação seu trabalho evoluiu bastante depois que você qualificou está em vez de fato de implementação se você quiser parar de compartilhar é um botãozinho vermelho do lado do que você colocou para compartilhar e aí Antônio a gente podia passar agora para a rodada de perguntas que todos já esse bloco já apresentaram a Kezia a Denise a Thalita a Liana e a Astrid então o que tem em comum desses trabalhos que foram apresentados que eles são da linha de pesquisa práticas pedagógicas no contexto da educação profissional e todos eles apontam para de alguma forma desenvolvimento de metodologia de ensino ou abordagens pedagógicas diretamente ou não diretamente ligadas com a sala de aula ou com o espaço escolar no caso o trabalho da biblioteca que é o trabalho da Kezia o trabalho com o ensino de língua inglesa que é o trabalho da Eliana o trabalho da Denise que é lá na educação do campo com esse currículo do ensino médio o trabalho da Astrid que foi esse último que é inovação tecnológica no Instituto Federal do Espírito Santo uso de tecnologias digitais que é um recurso hoje que está aí como uma grande demanda para se compreender como a melhor maneira a melhor contribuição que as tecnologias digitais podem trazer e a gente percebeu como a gente precisa compreender e avançar nessa abordagem das tecnologias digitais na sala de aula então como é que a gente organiza então é porque os alunos que estão assistindo eles colocam enviam perguntas lá na plataforma como se fosse lá no no YouTube né sim mas eu não tem uma aluna que está olhando lá as mensagens só que ninguém mandou pergunta ainda não Antônio então a gente pode dialogar aqui com eu pensei nisso se vocês puderem abrir as câmaras Astrid de Eliana que se estiverem aí Eliana da conquistão da sala de aula a Thalita a Denise e a Kézia a gente pode fazer uma roda de conversa a gente tem aí 20 minutos né até até que horas até 14 enquanto temos aí uns 20 e poucos minutos para a gente fazer uma roda de conversa né então Antônio eu não sei se eu consegui abrir minha câmera aqui abriu está te vendo está me vendo você está aí tem tela primeiro plano estou aparecendo só a testa assim é a Camila que está lá vigiando o chat das perguntas falou que tiveram muitos elogios as apresentações mas perguntas ainda não teve então vamos fazer uma roda de conversa com elas aqui Antônio então para para abrir essa roda né assim primeiro parabenizar o trabalho de todas vocês né parabenizar porque assim o contexto né que vocês ingressaram no no próprio PT né aquele contexto de muitas indefinições né um processo seletivo bastante inovador né aquele processo seletivo enfim né expectativa do ingresso e aí vocês começaram a fazer o trabalho de pesquisa de vocês né e a questão que eu levanto então nesse contexto todo assim como o trabalho de vocês dialoga com essa realidade que vocês estão né vivenciando no local de trabalho de vocês praticamente todos os trabalhos de vocês eles trazem né alguma relação com a realidade profissional de vocês um mestrado profissional os mestrados profissionais ele tem essa pegada né de trazer apresentar um vínculo com a sua atividade profissional aquela coisa que a gente chama do chão de fábrica então eu queria que vocês comentassem assim como é que vocês estão compreendendo né a gente sabe que a gente não está no contexto normal ainda sala de aula hoje não é a mesma coisa as escolas hoje não são também né ainda não estão na normalidade mas de certa forma o trabalho de vocês está dialogando com esse contexto eu queria que se vocês pudessem comentar nessa rodada ficou acho que a única que já qualificou que está mais em termos de avanço para a defesa é a Astrid as outras ainda estão são da turma que entrou esse ano mas a gente já percebe dessas alunas aqui sem cortar sua pergunta aí Antônio que elas tiveram um avanço da apresentação do short paper para cá se apropriaram mais das bases teóricas da metodologia e quem está mais em via de fato para a apresentação é a Astrid mas podem aí debater a respeito do que o Antônio levantou então posso falar? pode vai lá depois eu falo então como eu trabalho na biblioteca do IFES a gente sempre tem contato maior com alunos né e vivenciando essa esse contato com alunos a gente percebe que uma grande dificuldade que o aluno tem que eles sempre falavam questionavam né é poder ter o conhecimento melhor digerido por eles e agora com essa situação pandêmica aí a gente eu fiquei me questionando meu Deus se presencialmente às vezes não existe um diálogo legal do professor com aluno em termos de ensino aprendizagem agora com a pandemia que as aulas presenciais foram suspensas e ter só aula remota né e online por conta do ensino hígado o que vai ser esses alunos né daí é que eu comecei a pensar sobre isso e veio também essa pesquisa junto essa ideia de poder ajudar o melhor ensino aprendizagem do aluno muito bem acho que mais alguém gostaria a Denise ia comentar né você perguntou professor né como que a gente faz esse link né entre a o que a gente está estudando e nossa atividade profissional é o sentimento que eu tenho hoje mais forte com o que está acontecendo na educação é de indignação muito grande o sofrimento que me causa muito grande ver o que está acontecendo como é que pode um país né é após ser aprovado o impeachment de uma presidenta 15 dias depois fazer uma exposição de motivos para mudar todo o ensino médio é isso em alguns dias depois se transformou numa medida provisória e cinco meses depois virou lei né sem um debate com a sociedade e eu me sinto muito frustrada de ver que a gente estuda tanto a gente tem professores que pesquisam tanto que estão há anos discutindo sobre educação você vai ver aqui no no espírito santo quando o novo currículo do ensino médio foi lançado o secretário de educação apresentou a nova proposta ao lado de uma representante do instituto cultural Itaú né então não tem um professor da universidade do IFES né é uma proposta que a gente vê que ela de onde surgiu essa proposta tão rápida o governador e o secretário dizem que a proposta do ensino médio estava sendo discutida desde 2015 claro que estava sendo discutida mas a partir do impeachment e a partir do governo Temer isso aí mudou radicalmente toda a proposta mudou né foi para outro lado completamente diferente então como os colegas estavam falando né que vão nessa linha é o que que a indignação que eu sinto é é o que está em jogo atualmente é o que a gente viu na sua aula professor é o precariado é a precarização é né a uberização do trabalho e vamos formar esses meninos pobres aí para sabe não perturbar a gente querendo emprego que eles sejam empreendedores se virem para poder sobreviver porque se eles não conseguirem sucesso não conseguirem né sucesso que eu digo não só não é dinheiro não é na vida pessoal profissional a responsabilidade é dele mesmo né então é além de professora eu sou mãe então eu tenho um filho que fez ensino médio na escola pública na Afonso Schwab em Cariacica estudou inglês no centro de línguas da UFIS depois fez a graduação em letras na UFIS hoje ele faz mestrado no exterior em educação ele teve a sorte de ter a mãe professora que acompanhou que orientou agora qual é a realidade da maior parte dos nossos meninos né vai fazer um curso começar a trabalhar né e o convite que o governo está fazendo é você continua estudar agora você não você vai trabalhar então eu eu sinto muita indignação você está tirando muita muitas oportunidades dos dos jovens das classes populares quando você fragmenta o ensino a proposta da formação técnica profissional eu não sei como eles chamam aquilo de integral né não tem como chamar integrada integral é é horrível é uma coisa assim se eu fizer um monte de cursinho instituições diferentes eu consigo apresentar um atestado na escola e concluir ensino técnico profissional muito bem Denise é assim o seu trabalho né ele tem essa essa dimensão assim de ser um trabalho né que aponta na perspectiva crítica emancipatória isso é muito importante nesse momento né e a gente fica na expectativa que o seu trabalho traga né é obviamente que não se espera solução para os problemas mas algumas respostas alguns apontamentos né algumas perspectivas que que mostrem né o verdadeiro papel da educação na dimensão da formação humana integral enfim eu acho que o seu trabalho tem tem né essa essa importância muito grande né a gente queria ouvir também os outros colegas a Eliana eu posso falar um pouquinho pode falar então é pensando trazendo para a minha realidade né para o meu ambiente de trabalho eu também penso na minha proposta de pesquisa que um dos objetivos também é desenvolver ou na verdade é fazer com que os bibliotecários eles tenham um pouco mais de empatia né por exemplo eu lembro bem quando eu estava né sempre como eu falei anteriormente sempre trabalhei no NAPNI atuei no NAPNI e às vezes uma coisinha é que para a gente não faz diferença lá na biblioteca do campus Vila Velha tinha um degrau não era para a gente era tranquilo né na entrada da biblioteca e tinha uma aluna nós temos uma aluna cadeirante e aquele degrau para ela era horrível para ela poder entrar no espaço então às vezes ela até evitava de ir na biblioteca então quando eu percebi isso no próprio IFES a gente se mobilizou e os meninos mesmo fizeram uma rampa outra coisa o balcão da biblioteca que foi comprado era todo para pessoas não tinha a parte mais baixa para o cadeirante então a gente dispara-fusou lá e fizemos uma bancada ou então coloca uma mesa então às vezes tem muita gente que fala que às vezes eu projeto pensar na parte essa questão arquitetônica é muito difícil mas eu penso que quando a pessoa ela tem empatia ela tem aquela né aquela consciência de querer ajudar o que ela pode fazer de repente pouco que ela vai fazer ela já vai estar é incluindo né já vai tá tornando o espaço mais acessível né já vai estar vai estar tendo uma consciência melhor sobre essa acessibilidade e no meu projeto ainda como a Eliana falou a gente fez um um trabalho nesse período agora sobre gamificação e nós ficamos bem assim apaixonadas sabe a gente tá em processo de criação de desenvolvimento aí eu já conversei com a Aris que já tô pensando em mudar a proposta em vez de fazer uma história em quadrinhos de repente desenvolver um gamer né que a gente vê que os meninos gostam muito né eu tenho filho de 11 anos e eu vejo né que eles estão sempre acompanhando então a proposta de gamificação é uma coisa que de repente a gente tá pensando em utilizar e melhorar mais na proposta definir qual público que a gente vai estar de repente entrevistando envolver os meninos né nesse processo de desenvolvimento da de um aplicativo se for um game então assim a gente tá em processo ainda de tá melhorando e tá adequando melhor muito bom quando precisou construir a rampa lá o pessoal da administrativa não te ajudou não puxa a orelha desse pessoal ajudou lógico diretor é ótimo ele mas brincadeiras é degrau também pra nós também que temos baixa visão deficiência visual também é complicado já rolei demais luz pois é aquela aquela faixinha na borda então às vezes porque pra gente fica uma coisa só quando tem diferença de coloração aí a gente consegue enxergar onde termina o degrau mas quando não tem diferença de coloração a gente aí pisa e falso e cai mesmo pra gente mas é às vezes uma coisa que pra gente a gente não percebe mas você tem que procurar ouvir ouvir as pessoas as pessoas que tem essas necessidades pra você fazer essa adaptação às vezes igual você falou não tem coaxe coloca uma fita alguma coisa ali já vai estar identificando enfim eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer pra ir melhorando inclusive vocês falaram aí da questão que você tá trabalhando com essa parte da inclusão não sei se você assistiu ontem a apresentação da Larissa ela é da turma de 2018 e ela é arquiteta cheguei depois ela já tá em vias de fato de concluir já a correção porque ela trabalhou com essa questão da arquitetura inclusiva eu vou ver depois a gravação não vão? a gravação a gente consegue ver depois é um sistema meio novo que a gente não conhece muito essa plataforma isso já foi levantado mas a gente não teve esse retorno ainda sobre a gravação mas parece que ele escreveu aqui no chat que consegue sim vou ver a Larissa ela é bem bacana você lembra Antônio ela era orientanda do Rony lembro ela trabalhou com a arquitetura inclusiva isso o trabalho o trabalho dela ficou bem bacana ela fez um curso e ela já eu até parabenizei ela ontem na apresentação porque ela submeteu um artigo pra defesa e ele foi aprovado muito bom aí eu falei assim seu trabalho já tá dando frutos Larissa eu assisti muito bom o trabalho dela fiquei encantada então nessa dimensão que a gente discute o trabalho e a formação profissional técnica profissional uma das primeiras relações que se estabelece é o homem com seu meio a gente discute essa questão o homem com seu meio e nessa relação do homem com seu meio com seu contexto como a gente chama de natureza mas o que é a natureza hoje pro homem urbano é a sua casa é a sua escola é o seu trabalho essas são as relações que ele estabelece com esse meio natural e a partir então dessa perspectiva do homem com seu meio quer dizer quando um aluno ou um profissional se sente de certa forma obstáculos na sua relação com esse meio de alguma maneira seja obstáculo físico seja obstáculo de outra natureza de relações de qualquer outra natureza isso de certa forma é um empecilho para que promovam o desenvolvimento de todas as dimensões da formação cognitiva intelectual enfim acho que é muito importante o que vocês falaram o trabalho da Astrid fala disso o trabalho da Kézia fala disso a Thalita também comentou isso enfim eu ia até falar porque a Denise começou quando eu quando eu iniciei no mestrado porque a minha ideia era falar até ontem a Vanessa apresentou o trabalho que era falando da dimensão da cidadania foi justamente porque a gente estava com relações dentro da sala de aula bastante antagônicas porque devido à conjuntura política a gente tem indivíduos se posicionando a favor de um partido ou de outro e não estão estabelecendo um diálogo então a gente tem tido ideias muito vamos dizer assim totalitaristas então um defende uma coisa o outro defende outra e não não há um diálogo não há uma construção há ali um debate de certa forma um certo tipo de violência entre eles uma agressão verbal e aí quando eu iniciei no mestrado a minha ideia era falar um pouco dessa questão da cidadania e a formação homilateral vai trazer um pouco disso também e dentro da EGN quando eu fui analisando algumas propostas curriculares a gente percebe que eles não vão levar esse trabalho como princípio educativo num lugar que era tão necessário e principalmente para esses indivíduos como eu falei dessa questão da particularidade deles de ter essas trajetórias de vida bastante complexas que é o que você fala aí professor que atravessa o caminho deles e acaba atrapalhando o processo educativo porque ninguém larga não sai do processo educativo porque quer ele abandonou os estudos geralmente sempre tem um fundo um viés social por trás disso e a partir do momento que a gente começa a trazer conhecimento para que eles saibam dialogar para que eles saibam se colocar na vida social e juntamente com a formação voltada também para o trabalho porque é importante para eles eu acho que a gente vai estar colaborando aí no desenvolvimento da sociedade em geral até para a gente retirar um pouco dessas ideias tão extremistas porque eu não lembro quem foi que falou mas fala que todo extremismo ele não vai é uma ignorância é um motivo de ignorância porque você tem que levar em consideração analisar o contexto e acho que mesmo que a gente tenha ideias opostas a gente consegue dialogar muito bem acho que a Eliana que não conseguiu voltar para entrar aqui na roda então meninas parabéns a temática de vocês são todas elas são temáticas que estão aí na agenda das questões que envolvem esse mundo do século XXI as questões da tecnologia as questões da inclusão a inclusão são de várias formas seja a inclusão social seja a inclusão através da educação seja a inclusão através das questões de acessibilidade enfim acho que e olhar isso a partir da temática do trabalho que a gente chama de categoria trabalho acho que isso dá um link muito bacana ao trabalho de vocês e a pesquisa é isso a pesquisa é buscar respostas que não estão prontas óbvio é fazer perguntas que ainda não foram feitas sobre tudo isso fazer aquelas perguntas que ainda ninguém fez e apontar um horizonte de caminho dessa vida profissional de vocês acadêmica que venha contribuir para a existência nossa na perspectiva dos trabalhadores de uma educação emancipatória e crítica muito bom então Antônio a gente podia combinar com eles porque eu acho que o Evandro e a Dalva já estão aqui só faltaria o o Jocelyn se eles quisessem apresentar acho que a gente já podia ou dar uma paradinha você que sabe vocês querem comentar algo mais Thalita que as astrid e Denise complementar algo alguma ideia eu gosto dos empecilhos que você colocou esses empecilhos a partir da educação eu acredito muito que eles podem ser superados o Arroi vai falar dos processos de desumanização e a gente a partir da educação a gente consegue estabelecer um diálogo para promover essa humanização eu gostaria de sentir essa esperança mas nesse momento eu me considero uma pessoa muito descrente eu não estou vendo muita saída sabe eu acho que no ano que vem no Brasil a gente precisa ver o que vai acontecer para a gente tentar reverter algumas coisas algumas decisões que foram tomadas aqui mas eu não tenho muita esperança não isso é triste porque o professor precisa ter esperança hoje eu não tenho eu estou muito desanimada indignada e vai por aí mas antes o que eu queria falar é outra coisa é agradecer mesmo eu acho que a disciplina da professora Poliana e da Márcia na metodologia da pesquisa elas foram assim sabe é uma coisa do outro mundo perfeitas né porque eu presente uma luz que eu já fiz outros cursos já tive que fazer outros trabalhos já estudei sobre metodologia foi assim foi maravilhoso isso é um consenso na turma né todo mundo acredita nisso e você também professor Antônio você e o professor Edson trouxeram pra gente toda a fundamentação né uma nova forma de ver esses problemas contextualizar na nossa história política social econômica dar nome aos bois né entender os porquês né interrelacionar esses porquês então a gente só tem que agradecer eu acho eu agradeço não só em meu nome mas em todos se a gente tá conseguindo caminhar isso aí é mérito de vocês porque a gente chegou aqui muito cru e agora tá assim eu sinto que tô crescendo como pessoa como estudante como profissional quero agradecer muito eu queria também fazer a disciplina do Antônio e do Edinho aprender um pouquinho com eles aprender um pouquinho com eles então Astrid quero as últimas palavrinhas a gente tem mais dois minutinhos eu queria de fato só agradecer mesmo a oportunidade de expor a minha pesquisa agradecer a todos vocês aí do evento a professora Poliana a professora Renata a minha orientadora a Marisa e a professora Daniele também enfim a todos que estão participando os participantes também da da turma anterior aí né que fizeram seus trabalhos foi muito bonito muito legal e agradecer muito obrigada mesmo casa você vai não só agradecer mesmo como os colegas falaram pela oportunidade pelo aprendizado né tá sendo muito bom muito bom mesmo muito bem pra nós também é muito bom ouvir vocês né ver como em um ano né a gente tá aí fechando quase fechando o semestre né depois de um ano de caminhada assim né já olhar pra trás e ver que já percorreu né uma boa distância muitas questões ainda muitos né muitas questões ainda vão aparecer por esse caminho né e vocês já já trilharam aí um bom percurso isso é muito muito rico da turma da turma recente aí agora começou que ela pensa que ela começou em abril e a gente tá né novembro né eles avançaram bastante né Antônio com pandemia no meio e a gente ainda não se encontrou presencialmente né tem essa questão ainda em meio a tudo isso né ninguém da turma se conhece pessoalmente nem os professores né pois é né em meio a tudo isso a gente ainda não pôde né estabelecer aquele né aquele calor humano né assim que isso também faz parte né na vida acadêmica da pesquisa né mas acho que em breve a gente já vai poder tá fazendo isso é só fazendo o comentário a gente começou em dois mil e dezenove dois né nossa turma do ministério né começamos com aula com Antônio com Edinho com a Poliana com a Márcia quando foi em dois mil e vinte barra um mudou tudo a gente teve que se adaptar a essa questão de assistir as aulas através dessa PNPs né mudou tudo inclusive a minha pesquisa que eu ia fazer presencialmente já não já não pude fazer mais pensando em presencial por conta do isolamento social se pôs né então aí nós partimos para o lado das APNPs de fortalecer essas APNPs e aprendizagem dos alunos também ótimo as tweets então Poli fica por sua conta aí o que você achar melhor se a gente são duas cinquenta e seis né tava previsto um intervalinho aí pra retornar quinze e dez não é isso? então a gente pode fazer um intervalinho aí de uns em alguns minutos né retorno um pouquinho mais cedo e aí dá tempo de o Jocelyn entrar se o horário dele era quinze quinze e trinta né é o dele é quinze e trinta então menino a gente continua contando com vocês aí participando é o Evandro que tá aí Evandro e Dalva tudo bem então podemos começar daqui a cinco minutos mais exato três e cinco podemos começar você tá muito bonita você tá muito bonita vocês estão todas maquiadas eu não eu coitado de mim então é isso Poli três e cinco a gente começa né tem aí os seis sete minutinhos aí eu vou tomar uma aguinha então então dá tempo de a gente tomar água vou fazer um café olha Júlia você conseguia colocar alguma alguma tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Júlia falou aqui Sabia, bre Conservation pela ajuda aqui na mediação da sala. Antônio é nosso parceiro. Eu não vou deixar ele se aposentar e sair do próprio PT. Obrigado, Apoliana. Aposentar você pode, mas não vou deixar você sair do próprio PT. Tá bom, abraço a todos aí, pessoal. Abraço, tchau, tchau. Beijão a todos, tchau. Agradecer as minhas.